Apresentamos nosso painel de LED colorido. Com ele, exiba mensagens nítidas em alta precisão, garantindo que elas se destaquem. Ele permite que você altere o conteúdo exibido com facilidade, com diversas opções de efeitos, cores e intensidade de brilho. Acesse www.mundodeled.com.br para obter mais informações. Mundo de LED. O mundo a um pixel de você!